O governo federal anunciou que vai enviar neste sábado uma aeronave da Força Aérea Brasileira ao Equador com kits de ajuda humanitária para atender as vítimas dos terremotos que atingiram o país nesta semana. Além disso, o avião da FAB vai permanecer no Equador durante sete dias para ajudar no transporte de pessoas, mantimentos e medicamentos para as regiões com difícil acesso terrestre.